Galera, mais um videozinho aí pra vocês. Hoje, esconde, esconde. Muito tempo que eu não faço esconde, 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 esconde. Ruanzinho, tá aí, Ruanzinho? Tô aqui. Alô, Ruanzinho. Você tá aí, Ruanzinho? Estou aqui. Nosso mascotezinho, nosso menininho. Menininho tá aí, Ruanzinho tá lá embaixo. Ô, tá valendo ainda não que você já tá procurando, safado. Tô fazendo ainda, ele já tá procurando. Meu drone tá longe de tudo, calma aí. Menino Ruanzinho vai procurar o esconde, esconde no topo da montanha, no vulcão, beleza? Chegou o tio de alguém aí, ó. Puta aí, quem foi o tio de alguém. É meu não, velho. Já fica aceito falar que não tem cachorro, pô. Esse é o tio aí, é um véi. É um véi fumante aí, com voz de fumante. Vambora. Nem véi que tem. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E vambora, mano. Ruanzinho, vamos ver. Esse carro do Ruanzinho é caro, hein? Mano, esse carro aqui é caro. Aproveitando, vou dar um recadinho aí pra vocês. Tá precisando de dinheiro no Forza, mano? Tá precisando de conta modificada? Link na descrição, no comentário fixo. Vou deixar um recadinho pra vocês aí na tela. E lembrando que agora você pode comprar com a moeda brasileira, beleza? Cartão de crédito brasileiro. Aqui vocês podem encontrar mods que podem ser aplicados à sua própria conta. Como pacotes de créditos e super roletas. Pacotes carros raros e muito mais. Eles oferecem pacotes para Xbox, PC, Windows e Steam. Variando entre 100 milhões e 999 milhões. Então se você não quer ficar passando horas lutando pra conseguir dinheiro e carros raros, eles são o lugar certo. Eles são de Londres os moders mais conceituados. Com milhares de avaliações verificadas em sua página oficial do Trustpilot. O link está na descrição e nos comentários fixos. E você também pode usar o cupom ZOIO para 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é somente por tempo limitado. Então aproveitem. Mano, é muito grande aqui, véi. Então, Ranzinho, mas tem ninguém aí. Ninguém aí. Ninguém aí. Vou te dar o papo. Para você não ficar rodando aí à toa também. Tá ligado? Porque aqui é... Aqui é muito grande. Ah, e lembrando aí, ó. Estamos... O que é isso, Ranzinho? Você não botou pneuzão, não? Não sobe, não, véi. Você não botou pneuzão? Botei, coloquei. Não, 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 não. Botou pneuzão. Botou pneuzão, véi. Cada mesma forma aqui. Eu não vou conseguir esse vídeo. Tem que colocar pneu de neve, cara. Não é biscoitão, não. Ah, é? Nossa, então azedou para mim. Eu fiz errado. Azedou para mim também. Então eu azedou para mim, porque eu fiz tratamento errado. É azedou para todo mundo. Ô, ô, ô. Eu vou achar alguém. Eu tenho que bater aonde? Bater lá na casa. Eita! Eita, quente, hein? Aí, já gritei por dois mil tiros. Valeu, Ravel. Ravel mandou 10,90. Tamo junto, Zói, meu parceirão. Aqui, ó. Pegou, pegou, pegou. Eu achou, achou, achou. Confusão. Ravel mandando 10,90. Wada, wada. Uai. Ah, eu vou dar a volta. Tá certo, tá certo, tá certo. É, tá certo. Eu já ia falar. Ninguém vai subir, não. É isso mesmo. Isso é esperto. Melhor ir por aí mesmo. Ih, segura o Wada, wada. São mais tu, hein, Clarkson. São mais tu, hein, Clarkson. Nossa senhora, véi. Mas o Clardet também parece um Fusca. Meu amigo, não, não, aí. Matou na pedra, matou na pedra. Meu amigo, meu irmão. Oi, Fusca. Ruanzinho pegou o Wada, Wada. Fica aí, Wada, Wada. Pode ficar aí, Wada. Se você quiser ir do lado aí, pega o drone. O Wada, Wada. Valeu, menino Ravel. Tamo junto. Obrigado pelo apoio aí, mano. Lembrando que todas as gravações estão sendo feitas ao vivo. Que horas, Zói? Que horas que é a live, Zói? Que horas que é o S1000, a live? S1000 morreu. S1000 morreu. S1000 morreu. S1000 morreu. S1000 morreu. S1000 morreu. Caramba, mano. Cadê o Wanzinho? Eu perdi o Wanzinho. Tá muito barulho aqui, velho. Cadê o Wanzinho? Perdi o Wanzinho. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cala a boca, Pedrinho. O que tá perto da pedra. O que tá perto da pedra? O que tá perto da pedra aí, justo. Tá caindo até o f... Ó, live 6 horas da tarde. 6 horas da tarde a live. 6 horas da tarde. Vambora, segura o Wanzinho. O horário bom. Todo mundo sai do serviço. Dá pra todo mundo acompanhar. É tudo quente, é tudo quente. Ficou frio, já esquentou, já esfriou. Aí tá frio, velho. Aí tá frio, aí tá frio. Pô, meteu o pé. Tá frio do carro, velho. O carro tá caindo, pós. Ó, mas esse carro ele é ruim, não, menino. Ele é bom, mãe. É por causa que ele tá com o pneu... É o pneu, pô. É, ele tá com o pneu. Fala isso, eu tô creando, velho. O carro não para. Pô, será que é justo deixar ele trocar, mano? Porque senão... Não, não, não. Justo nada. Eu também tô de pneu balão. Todo mundo tá de pneu balão. Olha isso, olha isso, olha isso. Eu tô de pneu balão. Tá descendo. Tá descendo. Vai lá embaixo. Ele vai ter que descer e subir, não. Não, ele pode dar a volta. Pela rua e subir, velho. Vem cá, é... Você tem que jogar lá embaixo e você vai ser convidado a jogar com eles. É. Mas se fizer besteira, vai ser convidado a ser retirado. É. Aí tá rosa, aí tá frio, mano. Aí tá frio, mano. Você tem que ir lá pro outro lado, lá. Lá pros lados das montanhas, lá. É, lá na montanha, lá. O problema é subir isso aqui, velho. Na volta, pela rua, pô. Eu vou te ajudar. Pessoal, não subir. Na rua, onde a gente sobe pra fazer o arrancadão da montanha, você começa a subir. Não é nem arrancadão. Ah, só da volta também. Ele tá dando morro. Vou procurar aqui por baixo primeiro. Lá do outro lado é melhor pra dormir também. Dá pra subir pro outro lado também. Não, a bicha acelerou. Você anda no Forza. Ele tá funcionando a gente que grava com ele, né, gente? Eu não tenho nem uns moleques acionados. Quanto mais eu gravo com esse... 10 minutos de vídeo, eu não sei conseguir a montanha. Aí dá pra subir aí, ó, Rosinha. Aí dá pra subir. Aí, Rosinha. Ainda tá quente, tá? Tá forninho, tá forninho. É quente não, forninho. Tá forninho. Tá frio. Aí... É. Tá forninho, tá forninho. Ele vai bater na pedra, capotar pra trás e não sobe mais. Não. Pra mim nem dá, é. É só soltar. Aí travou. Desmaiou, filho, no volante? Eu tô olhando. Eu tô olhando. Desmaiou, desmaiou. Meu Deus! Aonde esses caras... Como é que eles entraram ali? Eu não sei como é que ele entrou ali. Tá falando de quem? De você mesmo. Mano, acho que eles entraram do mesmo... Mano! Alguém pode... Ah, não, 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 não. O Klaus tá de boa a pegar. É, o Klaus é de boa. Agora o bom é o impossível. O Fábio tá de boa. É, ó. Mano, eu... E falar a real, nem eu sei como eu vim parar aqui. Eu só fui seguindo. Tu passou pra tu ir, mano. Não. Passou. É ela mesmo, é bem idosa. Tá quente, tá quente, tá quente, Joãozinho. Tá quente, Joãozinho. Tá quente, mas como é que ele entrou ali, velho? Eu também não sei, cara. Eu achei a entrada, eu achei a entrada. Cadê ele, velho? Ah, tá aqui em cima. Tem uma entrada, tem uma entrada. Tem uma entrada, tem uma entrada. Tem, tem, tem. Tem uma entrada. Mas o Juanzinho não vai estar nunca. Juanzinho! Se o Juanzinho achar a entrada, ele entra. É, se o Juanzinho entrar, ele entra. Se ele conseguir ter uma vista mais panorâmica, ele... É, o problema é que quem tá... Se ele conseguir chegar lá com o carro dele também, né? O problema é que cadê essa pista aqui, mano? É. Subiu. Vai, se você ficar dando dica, o Juanzinho não é bobo não, tá? Não, o Pedrinho é retardado. Ele fica falando... Eu não falei nada, não. Mas se for olhar pra cá, virar aqui... Eu tenho um GPS, Juanzinho, eu tenho ajuda. Ajuda, Joãozinho. Oi, 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 oi! 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 Vai resetar o carro, vai resetar o carro. E aí, Juanzinho? Achou? Não, eu não achei nadar, não. Ué? Ué? Não, ué? Tá um bonitinho aqui, velho! Agora, achou, achou. Agora eu quero ver os dois saem daí, velho. E agora? Agora eu quero ver os dois saem daí. Meu Deus! Aí tu reposicionou o carro, mas... Ah, não pode? Não pode, não pode, não pode. Só depois que ele bater, se ele bater. Capotagem. Ó, o Ronzinho! Ó, o Ronzinho, o Ronzinho, o Ronzinho, o Ronzinho conseguiu sair? Oxe, como é que ele saiu? Reposicionou sozinho? Ele bateu. Reposicionou sozinho. Sozinho não tem problema, não. Bateu. Bateu do mesmo jeito. Bateu. Se o carro é posicionado sozinho, não tem problema. Você tentando sair, ele capotar, beleza. Não tem problema. Não pode apertar Start. Ô, Ronzinho, até agora, Ronzinho, nenhum, hein, Ronzinho? Não, peguei o Clark só. Pegou? Ah, é, você pegou primeiro, né? Não, mas ele não pegou. É, só eu que ele pegou. Ronzinho, lá onde você tava, tava quente. Tinha mais. Esse lado aí tá frio, viu? Esse lado tá frio. Tá gelado aí. É claro, tá nevando. Nossa, a praça é nossa. Mano, pararam! Mano, tem três na sua frente lá, Ronzinho. Tem três no mesmo caminho, pô. Três no mesmo caminho, Ronzinho. Vou te dar... Três por um, quase. Três por um, praticamente. Cara, é sério. Eu tô quieto. Parece um chato. Não. Mais pra esquerda, Ronzinho. Mais pra esquerda tá quente. Aí não. Aí tá frio. Não. Cara, eu lá escondidinho de boa, o Pedrinho. Acelera, cara. Os que vão subir mais, ele acha entrar. Não, eu falei, se o cara dele der conta de subir. Então, mas você já falou subir, né? Já fala pra... Pala de choro, rapaz. Pala de choro. Aparecendo o cara da exército. Tu se bateu, cara. Se tu quiser chupeta, eu compro. Ué, você ainda bateu, rapaz. Chupeta é caro, tá? É 20 conto. Ah, porra. Não, eu não quero mais, não. Tu se vira com esse choro seu. Ai, galera. Meu Deus. Ó o cara tem... Meu Deus. Morreu. O cara tem... Vai parar hoje? Acelera, Ron. Acho que tem cara, velho. Nossa, ele não volta. Passou a direita. Esse cara dele não é ruim, né? É péssima, velho. É voltando. É voltando, Rosi. Era pra ter pego um bom de choro. Pega a rua e sobe a esquerda mais pra frente. Pronto. Dê a calma. O cara dele entrou no chão. Entrou no chão pra mim? Entrou pra mim também. Meu Deus do céu. Ó, aqui é difícil mesmo, galera. Eu tô dando umas dicas porque aqui é muito difícil. Aqui é muito... Achei que ele ia pegar um carro bom, velho. Pra subir aqui. Pumazinho tá indo bem? Tá nada. Pegou um e um bateu. Até agora ele pegou só dois. Nem sei quanto tempo de vídeo tem. E ele gosta de uma pedra, menino. E ele gosta de uma pedra. Aí tá quente, mano. Pistou é meu irmão, pô. Não, se ele descer de novo rolando, eu vou desistir. Ele não sobe aí. Ele só desce. Meu Deus. Ficou preso. Ele vai descer. Pra esquerda. Pra esquerda e sobe de novo. Não tem ninguém aí. Esquerda! Esquerda, cão! Cão! Sobe aí de novo. Ele vai fugir, né? Peraí, ele é esquerda, velho. Não é não. Eu tava falando pra conta. Peraí. Aí tá quente. Nossa, tá fervendo, velho. Tá fervendo. Tem que ter um foguinho no nome do cara? Aí você tem um ponto. Mas aí o cara vem com um carro bom. Nossa, se ele... Nossa, quase que eu falo. Não fala não. Eu não entendi referência. É porque ele tem um foguinho dos lados, mano. É, ele tem um foguinho. O rozinho e o cara que... É, os dois tem um foguinho no nome. Acelera, Carlos. Ah, mano. Esse carro dele ainda é ruim, né? Ele é press. Esse aqui vai levar 40 minutos. Meu Deus. Sangue de Deus sem poder. Eu tenho que pegar em bala, velho. Sobe mais pra direita ali, irmãozinho. Vamos ver. Daqui a pouco escurece no jogo. Mais... Daqui a pouco vai ter que dar pro GPS. Eu na tela dele já tô vendo. Eu também tô. O carro, o carro aqui, ó. Que carro? Agora ele viu. Que carrinho aqui é esse Renaultzinho aí? Renaultzinho. Acho que ele nem sacou o que é o carro. Vai, vai, vai. Deu mole. É o Renault, velho. Mas ele não é ruim de braga, mas ele é péssimo. Ah, passou direto! Passou direto. Passou direto. Passou direto. Quem é isso daí, velho? É o Fábio. É o Fábio. Mano, ele... Ele passou fino da casa. Tava um por três, arrozinho. Um por três. Tem mais dois aí, mano. Tem mais dois no mesmo canto aí, ó. Aí ele vai errado, velho. Caramba. Não, velho. Ele custa subir ali, velho. Aí quando ele sobe, é a cagada que ele faz, velho. Ele gosta de uma pedra, velho. Não critique. Olha que empolgado. Ele tentou pegar uma visão mais ampla. Não sei o que é, velho. Sobe, sobe! Não, velho. Aí, acelera aí. Subiu, 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 subiu. Estava tão forte. Aí, aí. Foi na atividade. É tanto tempo que eu tô parando. Ai, 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 ai. Toma, será? Oh, fica mexendo! Oh! Oh, oh! Pode voltar. Ele não te viu não, filhão. Não viu não, filho. Ele não falou nada. Ih, tô te falando. O bicho tá loucão. É que nem quando eu tava de bone shake, porra. Pode usar retroceder, Carlos. Pode voltar pro mesmo lugar. Pode voltar pro mesmo lugar. Pode usar retroceder, cara. Ué, eu não vi ninguém, não. Eu sei que não, ué. Eu sei que não, ué. Ué, não sabe que tu é cego. Agora ele me achou. É, o bicho é precoce, velho. Meu Deus, olha isso. Ué. Eu tô preso! É, eu sei que não é possível, não. Ele é uma mistura de Black com... Não, não é possível. Caralho, eu tenho que bater no cara. Meu Deus do céu. Corre, rapper, mano. Não vai falar que viu, não, porra. Ele viu, ele falou, ele falou. Eu não ouvi nada, velho. Cara, ainda vai perder. Perdeu ainda, velho. Perdeu! Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. O Ruanzinho que bateu, né? Por cima, né? Levou o Rhyper, não? Rhyper bateu? Não, fui eu. Eu bati a traseira. O Rhyper bateu. Eu acho que eu bati, velho. Pra mim deu. Pra mim deu. Pra mim deu. Pra mim deu. Eu não vi. Juro que eu não sei quem bateu. O assoalho do Rhyper bateu no teto da casa. Então, pra mim foi do Ruanzinho que bateu. Agora zedou. Deixa nos comentários. Dá replay aí e volta. Deixa nos comentários aí. Mas por enquanto vou dar um ponto... Tem mais um aqui? Tem. Vou deixar um ponto pro Rhyper, mano. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Nossa, é muito difícil. Mas na forma não, tá? Na forma não. É, não sai voando igual o super-homem não, que você não é. Eu não tava falando nem do Ruanzinho. Ô, ele é tão inteligente, menino. Meu filho. Eu tô vendo aqui. Volta pra lá! A gente falou no lugar que tá quente ele tá em ponto de vista. Três no mesmo lugar, velho. Ele é ruim. Meu Deus. Meu Deus. É ruim, velho. Culpa, não. Olha isso aqui, velho. O carro no sono, velho. Ajuda ele, galera. Ajuda deixando o like. Ajuda deixando o like. Ajuda deixando o like. O cara passou a voar dali. É o Gabriel. Cadê o Luke mesmo? Quente, muito quente, muito quente, muito quente. Aqui, abenço. Aí, agora ele viu. Aí, agora ele viu, pô. Eu acho que ele não vai me achar nunca, velho. Passou. Ah, não é possível. Mateu, mateu. Peguei. Peguei. Mateu pro Simãozinho. Não, não. O Klaus bateu. O Klaus bateu, então. O Klaus bateu pra mim. Ô, mano. O Klaus pegou quantos até agora? Dois. 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 Tá faltando quantos? Eu... Eu... O Lip... Ah, o Lip caiu. Pedrinho. Eu não tô vendo o Luke. Pedrinho, S1000. Fala, velho. Ajuda aí, velho. Tem três. Só tem três. Só tem três. É quatro que tenho. S1000, Zoy, o Pedrinho, Luke, quatro. É. Eu nem sei quanto tempo tem de vídeo. Eu tô numa montanha. Vem com medo. Eu tô na montanha também. Eu tô perto da pedra. Eu tô perto da pedra. Eu tô perto da pedra também. Mano, quinze minutos de vídeo já. Vai, Ronzinho. Acelera o quarto. Sobe aí. Sobe a sua direita. Eu tô lá em cima. Caralho. Eu vou ter a minha carro. Não, mentira. Mentira. Eu não. Tem um lá. Agora que eu vi... O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Sai daqui, pô. É o bônus. Ô, Ronzinho. Sobe, sobe. Tem um cara aí, Ronzinho. Ô, Luke, sai do drone. Sobe, Ronzinho. Você tem que subir aí, Ronzinho. Sai do drone, deixa eu ver. Pega a embala, peraí. Pega a embala. É ali, é ali. Só subir. A maior parte das pessoas estão a ver as vistas lá em cima. Ô, Ronzinho. Pode ser só pegar um carro. Pega um suco de limão aqui, rapaz. É o Pedrinho diferenciado, velho. Diferenciado deu ruim. É o Pedrinho não, Pedrinho. Sobe. Sobe e vai pra direita esse... Ô, Ronzinho. Ô, carro do demônio, velho. Meu Deus do céu. Não, você que escolhe, Ronzinho. Direita, esquerda, cima, baixo. Ah, velho, não desisto. Olha aí. O cara mandou aqui. Eu fui jantar e voltei, o Ronzinho não terminou. Não pegou foi ninguém, velho. Ó. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Quanto que sobrou? Vou achar um aqui. Vai tentar? Vai. Pega embala. Pega embala. Vou te dar a última chance. Vou te dar a última chance de subir. Última chance de subir. Achei ele. Não sobe não. Sobe? Agora sobe. Agora sobe. Agora sobe. Agora sobe. Sobe não, sobe não. Vai, desgraçado. É. O vídeo vai ficando por aqui. Quantos que ficou? Quantos que ficou? Eu? Eu? Eu, S1000. Pedrinho e Luke e S1000. Mano, deixa o like aqui. É muito difícil, mano, aqui em cima. Deixa o like aqui no canal. Lembrando que a gravação vai acabar, mas a live continua.